Música Olá, me chamo Eduardo Coraça. Mas, devido a diversos problemas de saúde crônicos, aos 22 anos, me vi confrontado a ter que descobrir formas de, literalmente, recuperar minha saúde. Através de muita pesquisa, estudos, livros, eu acabei descobrindo o que é chamado de alimentação crua, ou crudivorismo. E desde então, há quase 8 anos, vivo de alimentos crues, primariamente frutas e vegetais. Bom, hoje eu vou demonstrar aqui o que seria um café da manhã para um frugívoro, ou seja, uma pessoa que vive primariamente de frutos e vegetais crues. Que no caso aqui, meu café da manhã hoje, vai ser um terço, um quarto de uma melancia grande, em torno de uns 2 kg de melancia. Que eu vou degustar, por si só, sem nenhuma receita. Parece muita comida, mas devido a densidade calórica desses alimentos ser muito baixa, a gente simplesmente tem que comer mais deles. Não é que eles não alimentam. As pessoas geralmente veem frutas como uma coisa que não alimenta. Mas não é verdade, é aquela, é muito pouca, muito pouco calórica, então você só simplesmente tem que comer mais dela. Ao invés de comer 100 gramas, 200 gramas de arroz e obter 700 calorias, você come 1 kg de melancia e obteu 300 calorias. Entende? Então mais ou menos a gente teria que comer 10 vezes mais melancia, a mesma quantidade de melancia do que de arroz. A ideia do crudivorismo reside que, passa a ideia que nós precisamos comer o alimento da forma que a natureza apresenta ele, oferece ele. Então, seja, o alimento em sua forma integral, não refinada, o alimento em sua forma fresca, da forma que ele estraga em poucos dias, caso não seja consumido, quando tem água e todos os nutrientes dentro, e em sua forma crua. Porque o próprio cozimento, ele não só destrói e torna menos biodisponível muitos nutrientes, como ele causa toxinas serem formadas nos alimentos. Como o Mallard provou desde 1920, Camilo Mallard, um cientista, 420 substâncias tóxicas aparecem no alimento após o processo de cozimento. Então a gente quer manter o máximo de nutrientes, o mínimo de toxinas, para ser mais bem nutrido. Isso aqui parece muita comida para um café da manhã, mas em pouco tempo, nosso estômago dilata, aprendendo a suportar toda essa grande quantidade de comida, para nós alcançarmos nossa necessidade calórica e podermos viver exclusivamente de frutas e vegetais. Então a única coisa que o iniciante precisa fazer é praticar a ingestão de frutos e vegetais e diminuir a quantidade de comida cozida, que nas primeiras semanas ele ainda não vai conseguir comer toda essa quantidade, vai ter que fazer mais refeições ao dia, mas em pouco tempo ele vai estar vendo que um quilo de frutos já é facilmente ingerido. Devido a ter recuperado minha saúde através do consumo de frutos e vegetais, de uma dieta crua, eu na atualidade não tenho fogão em casa, não tenho panelas e não como comida cozida há oito anos, não como nada que vem de um animal, ou seja, sou vegano e a dieta é baseada em alimentos hipolipídicos, de baixa gordura. Então, devido a isso, devido a ser motivado pelos resultados que eu obtive, a compartilhar essa informação aqui no Brasil, eu sou um formando em nutrição, dou palestras, aulas culinárias sobre o assunto de como fazer brigadeiros, cupcakes, tortas, qualquer tipo de receita crua que você possa imaginar que a gente faça cozida, eu faço ela crua. Eu também tenho cinco livros publicados na área, dois de receitas e três de didáticos, em prol de ensinar essa informação aqui no Brasil. Já que seres humanos começaram a cozinhar, começaram a utilizar o fogo para o cozimento, como uma prática muito recente em termos de evolução humana, já que nós habitamos, antropólogos estimam que nossa raça habita a terra entre os seis a oito milhões de anos, e a gente só cozinha, alguns sugerem 10 mil, outros sugerem 20 mil, talvez 100 mil, mas a gente só começou realmente o processo de cozimento com mais frequência e disseminado por todas as civilizações do globo, num período muito recente, depois do chamado período neolítico, que foi o advento da agricultura. Então, se durante a maior parte da nossa existência se a gente viveu de comida crua e viveu bem, saudável, para conseguir vencer todos os perigos e problemas, as adversidades que a gente encontraria na natureza, obviamente a gente estaria vivendo de comida crua muito melhor hoje em dia do que comendo toda essa comida industrializada, cozida, alterada, processada. Depois de uns 15 minutos, quase 2 quilos de melancia foram degustados. Delícia! Tchau! Tchau! Obrigado.